Eu chorei sim, mas de saudade, o meu pranto foi de amor. Por que você partiu sem me dizer adeus? O que foi que eu fiz de meu amor é só seu? Eu recei sim, todas as noites, pra você voltar, meu bem, pra mim. Pois eu não sei viver, abandonado assim, sem seu carinho a vida é ruim. Ouça meu bem, minha oração de amor, quero pedir que volte pra mim. Longe assim de mim, você também vai sofrer, meu amor, é só seu, de mais ninguém. Eu chorei sim, mas de saudade, o meu pranto foi de amor. Porque você partiu sem me dizer adeus. O que foi que eu fiz de meu amor é só seu? O que foi que eu fiz de meu amor é só seu? O que foi que eu fiz de meu amor é só seu?